Ha 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 É, claro, se o nosso piloto passar no teste, mas tudo bem. Nós vamos primeiro pedir para vocês que não são inscritos do canal, que se inscrevam, né? Vocês que estão chegando agora, que podem coisar com o negócio. Tudo bem. Isso que não é para eu fazer muito assim, caso mamão, não consigo, tá bom? O ponto eletrônico está coisando comigo, coisinha, está enchendo o saco, mas coisinha, segura a peteca aí, deixa eu tentar apresentar o negócio aqui. Então o Bate-Papo com o Gore é um programa semanal, que é, eu sei, mas faz de conta que já está funcionando, faz de conta que é um sucesso, faz de conta que o pessoal assistiu e gostou. Ah, ok, ok, ok. Então o nosso programa é semanal, vai todos os dias, todos os dias, todas as quartas-feiras, às 20 horas da noite no ar, para você, aqui pela nossa TV. Ah tá, é aqui pelo nosso canal do YouTube, o canal do Dr. Gore. E eu vou arrancar esse ponto, hein? Vou ficar sossegado daqui para o final eu arranco. Então, hoje é o programa especial, onde vamos falar com alguns canais legais, né? Alguns canais... Não! Tá, não, tudo bem, tudo bem, na hora a gente vê o que faz, é... Como assim não mandou os conteúdos? Não, tudo bem, eu vou continuar aqui, você manda o que tiver aí, tiver certinho aí, você manda para mim, tá bom? Ok, mas para de falar na minha orelha que eu não estou aguentando. Então vamos lá, você já curtiu, você já... Deixou o seu like, né? Você já deixou o seu like, curtiu e deixar o like é a mesma coisa. Curtir no Facebook, deixar o like aqui. Você, daqui a pouco, você deixa o seu comentário. O que você acha do programa do Gore nesse canal de televisão, toda a quarta-feira, a partir das 19 horas. Tá bom? É, eu falei? Ah tá, é, a partir das 20 horas. Aqui nesse mesmo canal. Então, não tem propaganda, não tem nada, você pode ficar cegado que o negócio é legal. Então, o primeiro canal de hoje é um canal muito interessante, é um canal muito legal. A gente conseguiu aí essa entrevista com esse canal e a gente vai tentar falar com o pessoal do canal e trazer para vocês aí um pouco do conteúdo dessa galera, tá? Pode chamar o VT. Como? Hã? Não mandaram nada? Ah, tudo bem. Não, o canal Explodindo a Vá, quer dizer, amigo do canal, como não mandaram? Não! Tá, beleza, beleza, beleza. Então nós tivemos aí um problema técnico, mandaram o conteúdo, mas o pessoal acabou perdendo, teve aí, acho que corrompeu o arquivo. Então nós vamos ficar devendo para você nesse nosso programa de estreia a entrevista com o canal Explodindo a Vaca, mas depois nós conversamos lá no Instagram, vocês me pagam, tá? Mas tudo bem, vamos ficar por aqui. Vai chamar o comercial ou não? Ah, não tem, né? Tudo bem, tudo bem. Vamos então agora, a gente vai falar com o canal, a gente conversou com ele pelo telefone, tá? Então você vai só ouvir a voz dele, que ele vai conversar com a gente aqui no programa. Lembrando que esse é o programa de estreia, a gente quer fazer muito sucesso, quer chegar aí em todos os lares brasileiros, trazendo aí um bom conteúdo para você, conteúdo infantil, conteúdo adulto, mais uma coisa legal, sem apelação e tudo mais, tá? Esperamos que Deus abençoe que os nossos críticos aí, coisa com o nosso programa, fala não, esse programa é legal, pode ir para o ar, tá? Beleza? Então vamos ouvir a sonora do canal que nós... Hã? Como sim? Também não liberou? Aí ele falou que não era para colocar? Ah, tá bom. Mas como que o Afilia Dex me dá uma dessa? Nós gravamos tudo certinho, ele não liberou? Falou que não queria associar a imagem dele com o nosso canal? Tá, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Tivemos um problema, o vídeo, o áudio parece que deu um outro probleminha, um chiado aí, o pessoal não conseguiu recortar, mas tudo bem. E eu espero que vocês estejam gostando do nosso programa que vai ao ar toda quarta-feira às 13 horas e a gente vai trazer umas coisas... É, eu falei? É, todas as 20 horas a gente vai trazer um programa legal para vocês. Então vamos agora para o próximo quadro do nosso programa, onde a gente vai mostrar um vídeo de um canal, um canal muito legal, que a gente acompanha, um canal que acompanha a gente, a gente acha, a gente torce, a gente reza, a gente ora para isso, para que esse canal nos acompanhe, mas a gente não sabe até que ponto esse canal nos acompanha. A gente não sabe da nossa existência. Então vou mostrar para vocês aí alguns slides, algumas fotos de algumas capas de vídeo desse canal e mostrar um trechinho de um vídeo desse canal para vocês. Como assim? Não deixou? Não! Vida, ninguém vai, mandou nada para o negócio? Mas junto misturado, ela é legal. A Lu, é, a Lu do junto misturado, ela não liberou as fotos lá que não é feito das capas e o trechinho do vídeo? Não! Como assim os advogados dela falou que não seria legal para o canal dela? Não, tá, tudo bem, deixa que eu me vire aqui. Então, tivemos mais um pequeno problema, né? As fotos aí, parece que a máquina deu problema na hora, os vídeos, os caras recortaram um pedaço errado, então vamos ficar devendo aí fotos, imagens do canal Junto e Misturado, que todos os canais que estão falando aqui, nós até recomendaríamos, mas depois dessa, eu não sei, vocês veem aí, se você quiser passar lá e fazer uma visita, vocês fiquem à vontade. Então vamos ficar devendo também para vocês do canal Junto e Misturado, mas como esse programa é um programa que dizem que o seguro morreu de velho, a gente vai trazer para vocês, como a gente já estava prevendo que podia acontecer alguma coisa, a gente tem uma sobra, né? A gente tem aí um, como que eu posso dizer para você? A gente tem aí um seguro, tá? Tipo, ah, esse daqui não deu certo, vamos colocar esse. Então vocês podem colocar a imagem do próximo canal aí. O canal da Juliana Maduro, da Juliana Maduro Juju, é, é, que é lá que ela ficou loira, coisou tudo, passou os negócios na cabeça. Ela também não deixou? Não! Ah é? Diz que precisava falar comigo primeiro para ver se era legal para ela. Ai meu Deus, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Então, olha gente, tivemos um problema, né, que nós ia mostrar aqui um vídeo da Juliana Maduro Juju, que ela pintou o cabelo de lura, ela ficou lura, ela ficou bonita, maravilhosa, mas ela já pintou o cabelo de novo, então esse vídeo ficou desatualizado, né? Não, esse negócio que eu estou falando aqui é código, tá? É que o pessoal liberou, mas deu problema aqui, a nossa técnica aqui não está muito legal. Acho que o Malino deve estar por trás disso daí. Então, ah, até quem viu uma notícia boa no canal, até quem viu uma notícia boa, né? E tem aí um arquivo então que dá para passar? Alguma coisa vai salvar nesse nosso primeiro programa? Lembrando que esse é o Bate-Papo com o Gore, todas as quartas-feiras para vocês, a partir do meio-dia, aqui no canal do, hã? O canal do Dr. Eu, foi o que eu falei? Ah, é a partir das 20 horas aqui no canal do Dr. Gore. Então, o pessoal disse que tem um arquivo aí, como é que é? Ah, tá, para mim já me despedir, vai tocar esse arquivo e depois eu já não volto mais. Ah, não, beleza, beleza, eu vou anunciar legal aqui, vou fazer, tá, 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 tá bom. Esse é o programa Bate-Papo com o Gore, que você acompanha todas as quartas-feiras, a partir das 9 da manhã e aqui no... Tá, aqui é aqui no canal do Gore. Ah, tá, verdade, é às 20 horas, tá, gente? Perdão, desculpa, primeiro programa, a gente fica emocionado, nunca aparecemos na televisão e nem vai aparecer, mas tudo bem, fazer o que, né? É, é nós na fita. Então, o pessoal conseguiu salvar esse programa de estreia, a gente tem aí um arquivo para vocês, então vocês vão ver esse arquivo e a gente não volta depois desse arquivo, tá? E eu peço a vocês que compartilhem, que comentem e que se inscrevam no canal, quando você não é inscrito, mas para se inscrever você veja pelo menos mais dois vídeos, faz um tour aí, talvez você goste, talvez você não goste, aí depois você fica a seu critério se você vai se inscrever ou não. Então, ficamos por aqui com mais um bate-papo no canal do Dr. Gore, mais um não, né? Com o primeiro bate-papo no canal do Dr. Gore e depois desse vídeo que vocês vão ver aí, a gente volta na próxima semana, a partir das 7 horas da manhã. É isso, a partir das 20 horas da manhã. Obrigado, viu? Tchau! Não, 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 eu tive que voltar, mas como assim? A única coisa que tem, que prestou no vídeo de hoje foi a vinheta que acaba o vídeo? Ah, não, desse jeito eu não volto mais. Pode fazer meu negócio de coisa de ir embora aí, de mandar embora, que eu estou sossegado. Eu nem quero o dinheiro, não tenho também, mas tudo bem. Obrigado por vocês que viram o vídeo, vejam os vídeos que vão aparecer em volta aqui e se tocar essa vinheta do final de novo, eu não volto aqui nunca mais, hein? Tchau! Vou embora. Dá licença, dá licença. Tchau! Tchau! Tchau!